Fala aí pessoal, beleza? Pessoal, estou trazendo um novo projeto para o canal. Desta vez eu desenvolvei um mini rifle Spring de Airsoft que terá uma forma de construção mais simplificada devido a ter bastante partes retas, como vocês podem ver aqui no desenho. Se você com esse desenho aqui se basear no S110, um projeto que já postei no canal e deixei gratuitamente o desenho do S110, um tutorial de construção dá para fazer esse rifle aqui manualmente porém para adiantar o sistema de construção eu também desenvolvi umas peças em 3D que vai facilitar muito a construção um exemplo dessas peças é a peça que vai ser o sistema de empunhadura guarda-mato sistema de gatilho também eu desenvolvi em 3D para ser usado nesse projeto então o sistema de gatilho ele vai dentro de uma caixa própria o sistema já vai montado aqui a parte de apoio do ombro também já está pronta essa peça aqui servirá para encaixe do estoque do rifle a peça aonde vai receber as bolinhas para disparo o sistema desse rifle aqui não será com magazine na verdade as bolinhas caíram por gravidade ele terá um magazine mas será na parte de cima esse magazine aqui está será colocado aqui então as bolinhas caíram na parte aonde é feito o disparo o sistema de cilindro vai vir de pistão e vai fazer o disparo então aqui são algumas peças que eu desenvolvi essa peça aqui é para apoio do sistema de cilindro então aqui vai o cilindro e essa peça pode ver o formato dela vai apoiá-lo dentro do rifle para que ele não saia do lugar então já separei aqui cano de pistão e cilindro cano de 20mm para disparo do rifle cano de 30mm para o estoque da arma que vai ficar aqui nesse ponto e o caninho de 6mm interno por 8mm que vai aqui ser usado para disparo das bolinhas então esse é o novo projeto que eu queria mostrar para vocês esse desenho aqui eu vou deixar no canal vai ser um desenho grátis e as peças em 3D quem quiser adquirir depois fala comigo aí nos comentários vou deixar um e-mail para contato também como eu falei para vocês as peças 3D que eu desenvolvi é para facilitação das construções porém se você quiser se arriscar e construir manualmente é só seguir aí o exemplo do S110 cada parte desse rifle aqui que eu for montando eu vou tentar filmar aqui todas as partes e vou deixar em forma de tutorial em vídeos separados aí para que vocês acompanhem então continue acompanhando aí pessoal os demais vídeos que virão a respeito desse projeto valeu e aí e aí Tchau.